A minha filha nunca sorriu pra mim Ela sempre sorriu pra minha esposa Pra parede E até pra porta Mas nunca pra mim O que será que eu preciso fazer pra ter um sorriso da minha filha? Dancei como um palhaço Tei algumas caretas Bati o travesseiro na minha cara Mas nada funcionou Tentei até colocar um filtro de sorriso nela Mas foi o contrário Com medo de nunca ver o sorriso da minha filha E sem mais opções, fui buscar por ajuda O Coringa é a pessoa mais próxima que conhece Que faz os outros rirem Mas quando ele foi me ensinar O Homem-Aranha apareceu das sombras E deu um coro nele E ele me disse que minha filha iria rir por quem eu sou E não pelo que os outros querem que eu seja Então peguei meu capacete Juntei todas as minhas forças E fui até ela E quando eu dei um dab Ela sorria muito Se inscreve se você gosta do sorriso da Chloe